Olá, mamães e papais, tudo bem com vocês? Eu me chamo Sabrina Nessê e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês os usados e acabados do mês de abril dos meninos. Inclusive, a partir desse mês já vi uma novidade, porque a gente não vai mais falar sobre as fraldas que o Taigo está usando. A gente ainda não se sente 100% seguro de deixar o Taigo dormir sem fralda, até porque a gente divide a cama com ele ainda, o quartinho dele ainda não está pronto, ele dorme com a gente, e a gente pega as fraldinhas e coloca pra ele dormir. Porém, já deve ter existido em torno de uns 10 a 12 dias que o Taigo não faz nenhum xixizinho. Então, aquela fraldinha que a gente bota de noite, a gente pega, cheira, ah, tá cheirosinha, não tá com cheiro de suor nem nada, a gente usa no próximo dia. Então, a partir de hoje, a parte da fralda do Taigo, a gente não vai falar mais sobre. Só vai ser a parte ali de sabonete, hidratante, essas coisinhas. Mas a do Matheus, gente, tem bastante coisa aqui pra mostrar pra vocês. No mês de abril, o Matheus ficou com diarreia por conta do dente dele que nasceu, e essa diarreia acabou dando alguns problemas na pele dele, e ele ficou com infecção. Mas não sabe se foi por conta da fezes, que entrou ali, não, no machucadinho, né, na feridinha, ou se foi a própria bactéria do corpo dele. Porém, deu uma inflamação, tivemos que usar bastante coisinha com ele, e a gente foi fazendo bastante trocas. Não tava deixando ele por muito tempo com a mesma fralda, independente se ele tinha feito xixi com o coisinho ou não. Então, gente, vamos lá. Eu tô aqui com o meu caderninho, com a minha colinha, pra eu não esquecer nenhuma fralda. Do mês passado, sobraram 13 fraldas de um pacote da Personal, que vem com 40. E a gente usou essas 13 fraldas. Infelizmente, eu não tenho aqui, mas a Personal, gente, é essa aqui, ó. Eu não tenho o pacote, porque eu provavelmente joguei fora, ou não estou achando. Outra coisa, também não vou falar em ordem, tá, gente? Porque eu provavelmente, eu não vou lembrar. Mas a gente usou esse pacote aqui todinho, ó, da Huggies, Proteção Dia, com o Matheus. Ele é um pacotão que vem com 24 unidades, ó. Ainda tá usando a M, a gente usou ela todinha. E outra, também, que a gente usou, foi essa Huggies aqui, que ela tá reformulada, ó. Ela agora tem essas partezinhas, ó, vermelha. Deixa eu virar aqui também. Ela vem com 42 unidades, a gente usou 40 fraldas, porque aqui tem duas, pra eu trazer resenha pra vocês. E também usamos esse pacote aqui, porém, até o último dia de abril, a gente usou com ele, desse pacote aqui, 18 fraldas, tá? Ela também veio com 34 unidades. Outra fralda, também, que a gente tentou usar com o Matheus, é essa aqui, que é a Basic Mais Care, que é da Pacheco. Ela vem com 18 unidades, a gente usou só 5, porque foi na época que o Matheus tava com a diarreia, e ela é bastante classificada. Então, eu deixei ela pra usar mais pra frente, né? Dá prioridade a fraldas que ela é mais algodão. E a outra que a gente usou, foi essa aqui. Aí, no caso, a gente foi intercalando, tá? A personal com essa Huggies aqui, Proteção Dia. A gente foi intercalando as duas durante esse processo. Esse pacotão aqui, ele vem com 82 unidades, e a gente usou com ele 36. Ficou certinho, gente. Praticamente a metade dessa aqui, com a metade dessa aqui, pra gente usar durante mais. As duas já tá com um pouquinho menos, né? Porque eu estou gravando aqui pra vocês, já é dia 5. E o Matheus fazendo as fraldas. Mas essas foram as fraldas que o Matheus usou. Eu acredito até que acabou ficando um pouquinho ali na média, por mais que alguns dias a gente usou algumas fraldinhas a mais. Agora, vamos para os lenços umedecidos. Do mês passado, a gente sobrou... Acho que foi dois ou três lenços desse aqui. A gente usou tudinho. E também, no mês passado, a gente abriu esse aqui, que é o Infância Feliz. Ele devia ter um turno ali de uns 40. Aqui, gente, acho que deve ter uns 5. Porque eu segurei pra trazer resenha pra vocês. E por alguma razão, eu esqueci de finalizar ele, porque a resenha já saiu. Também usamos com ele, esse lenço aqui da Ever Baby. Esse aqui é o de Camomila. Ele vem com 48 unidades. Aqui, gente, deve ter em torno de uns 20. Mas também usamos o de Recém-Nascido, que é o Sem Fragrância dessa aqui. E usamos tudo. E aqueles lenços, né, que eu tenho usado pra limpar as coisinhas dos meninos, permanece aqui. Porém, o Luma Baby finalmente acabou. Não estou nem acreditando. Porém, esse aqui, gente, é o Turninha? É, Turma da Alegria, ainda permanece aqui. Gente, impressionante. Não tem o feixe. O negocinho que estava aqui caiu. E o lenço permanece público. Eu não tampo ele nem nada. Eu quero mais é que ele acabe mesmo. Porém, o bicho está aqui intacto, mesmo aberto. Mas se eu for deixar um desse aqui aberto, um desse aqui aberto, ele rapidinho seca, né? É os lenços bons que a gente usa rapidinho, vai secar. Então, gente, os lenços foram esses. Eu comprei esse daqui da Ever Baby, porque estava tendo uma promoção lá na Pacheco. E assim, fragrância, eu só usei nesse momento do Mateo, com essa inflamação. Óbvio que, às vezes, nem sempre a gente usava o lenço. A gente já botava ele embaixo do chuveiro, que era muito mais prático, né? Dependendo também de como é que estava a pele dele. Quando estava muito vermelho, eu preferia não passar nenhum lenço. Eu já lavava com algo de sabão, que eu achava bem melhor. Em relação à pomada, a gente finalmente acabou com a Hipoglose. A gente usou muito, gente, essa aqui da Hipoglose. Ela estava, acho que, mais ou menos na metade. Finalizamos ela. E uma também que a gente usou, não foi tanto, mas foi essa aqui, que é a Nistatin Ossodizinho. Essa aqui é da marca Pratiderm. A gente usou ela, mas não usou tanto, porque ela não estava adiantando. A Hipoglose estava ajudando mais do que essa aqui. E também, gente, a gente usou a Companhia da Natureza, a Cia da Natureza. Porém, eu não consegui achar ela. Eu provavelmente esqueci ela na casa da minha mãe. Mas a gente usou essas três pomadas. A Companhia da Natureza sobrou bem pouquinho. Ela também estava ajudando nesse momento. Mas só que, por incrível que pareça, a Nistatina não estava ajudando em completamente nada. A Hipoglose foi a que salvou mais. Mas, gente, a gente também usou uma outra pomada. É com antibiótico e remédio, assim, eu prefiro não trazer aqui. Então, a gente foi intercalando muito as pomadas entre essa que a gente tinha, horário certinho pra passar. Então, essas foram as coisinhas que a gente usou somente com o Mateu durante o mês de abril. Agora eu vou compartilhar com vocês as coisas que a gente usou com os dois. Nesse mês de abril, gente, eu preferi não comprar nada pros meninos em relação a banho. Porque a gente estava com muita coisinha, assim, que tinha um pouquinho só. A gente estava com um pouquinho só desse shampoo e condicionador da Escalinha BB. Esse aqui é o shampoo. E esse aqui é o condicionador. O shampoo acabou, porque eu também estava usando o Mateu. Porém, gente, o condicionador, ele, eu não sei, ele deve estar aqui assim, ó. Porque ele ainda está um pouquinho pesadinho. Os dois é de camomila. Mas o shampoo acabou, graças a Deus. Estava demorando. E outra coisa que eu mostrei pra vocês no mês passado e que eu achei enquanto eu estava mexendo no guarda-roupa, foi esse shampoo e condicionador. A gente conseguiu usar, acho que, por uns quatro dias com o Taigo. Só usei com o Taigo. E finalizou. E o sabonete também, que a gente usou com o Taigo, finalizou. Agora vamos para o sabonete. Esse aqui, gente, tinha mais ou menos aqui assim e a gente usou pra finalizar. Pra não ficar segurando mais coisa. A gente estava tudo assim, bem pouquinho. E a gente voltou a usar esse Hugs aqui, que é o Extra Suave. que a gente tinha aberto ele em março pra levar pra casa do meu pai. E como o sabonete for acabando, a gente pegou ele novamente. Ele tá praticamente aqui na metade. Agora vamos para o hidratante. A gente continua usando esse aqui da Pampers. Porém, ele já está acabando e tá muito difícil de ficar retirando ele pelo Bampers. Então eu tenho deixado pra usar muito com ele com o Taigo. É que o Taigo consegue ficar em pé, espere pra ele ficar paradinho. A gente consegue pegar tranquilamente. Com o Matheus, o tempo que eu fico aqui tentando tirar ele, o Matheus já virou, ele já tá procurando outra coisa pra fazer. Então, eu comprei um outro hidratante. Esse aqui, que é o Cheirinho de Bebê. A gente usa aí, às vezes, o shampoo e o condicionador com o Taigo. Então a gente sabia que ele é bom. A gente comprou mesmo pra testar e até o primeiro momento a gente tá gostando. Eu acredito, gente, que ele já deve estar por aqui assim. Porque a gente tá usando bastante hidratante com eles. A aguinha de colônia continua aqui sendo usada. Ela agora abaixou bastante. Porque o Matheus já completou 11 meses. E eu pensei, não, gente, já pode começar a usar ali o perfuminho. Óbvio que eu não passo assim na pele, nem no Taigo até hoje. Eu não passo em pele, só passo em roupa. Então, comecei a usar aí um pouquinho no Matheus. Porém, a gente só passa perfume quando a gente sai de casa. Tipo, o Taigo todo dia quando vai pra escola a gente passa. E o Matheus só quando a gente vai pra rua mesmo. Nem de casa eu não vejo essa necessidade até porque a gente passa hidratante nele. O nosso companheirinho desse mês foi esse repelente aqui, né? Depois que eu e o Matheus pegamos dengue, a gente tem usado bastante repelente. Ele, gente, já deve estar mais ou menos aqui assim. Ele já está acabando. Porém, eu não sei, gente, se eu compraria outro. Porque já já o Matheus vai fazer um ano. Ele pode começar a usar outro tipo de repelente. E pra finalizar, gente, vou mostrar aqui pra vocês o soro porque a gente está fazendo muita lavagem nasal no Matheus. Aqui no Rio está calor pra caramba e também está ficando com a baixa umidade do ar. Então, está ficando eu e o Matheus muito ruim. Às vezes também o Taigo e o soro está salvando a gente pra caramba. A gente comprou foi mês passado, quase não usamos e olha como ele está. Não fizemos nebulização nem nada. Isso aqui é só pra lavagem ou até mesmo ficar no nariz. Ele tem um conta-gotas bem legal. Ele é bem caro assim que é pra infantil. Então, eu vou lá e jogo na narina pra umidificar. Então, gente, esses foram usados e acabados dos meninos. Acabou que ficou assim uma quantidade bem grande, né, de produtos de higiene. Mas é porque, como eu falei pra vocês, a gente estava com um pouquinho de cada. Então, eu falei pro Tiago, não vou comprar porque a gente precisa finalizar isso pra gente começar a comprar outras coisas pros meninos. Eu até costumo falar aqui pra vocês que eu não gosto de ter só um de tipo, ah, tô usando sabonete e eu vou ter só esse aqui. Não, eu tenho outro sabonete aqui em casa porque se esse aqui der algum problema a gente já tem algum outro. Então, eu queria que esses finalizassem pra gente, quando for comprar as coisinhas pros meninos, a gente ter aquele nosso esquema de segurança. Tipo, ah, compramos esse aqui o novo, mas a gente tem outro aqui que a gente sabe que dá super bem com ele. Enfim, gente, é isso. Esses foram usados e acabados dos meninos. No caso, eu acho que eu posso falar que foram usados e acabados de 10 meses do Matheus. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!